Maravilha! Só acessar, seja bem vindo no mundo do samba O programa que é da arte popular De janeiro a janeiro Aqui pensando o ano inteiro foi Entrevistas, documentários, notícias entre minha mão Pra você entrar no clima e ficar legal Se liga no endereço virtual pode anotar www.numundo.com.br pra você Se liga no mundo do samba, chegou Alô, invernal! Se liga no mundo do samba, chegou Alô, alô! Planeta Terra, entra pra ver Só acessar, salve no mundo do samba O programa que é da arte popular O bachado de janeiro a janeiro Aqui pensando o ano inteiro foi O bachado de janeiro a 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 jane Chegou, filha do mundo jamais chegou